Bora rapaziada, vamos dar um mergulho, deixa eu ligar a moto aqui, vambora, ai sim né galerão, daquele jeito saiu um solzinho bichão, já aproveitei, meti o louco ali e vou dar logo um mergulho né, vamos ver se vai dar né, vamos dar um chitibum, mas é isso mano, vambora, lembrando rapaziada que você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, coloca na opção toda, por dessa forma você vai ser avisado, ou, você vai ser, você vai ser avisado assim que tiver vídeo novo no canal, lembrando que é sempre um prazer, você tá na contramão hein bebê, lembrando que é sempre um prazer trazer vídeos novos pra vocês, então mano, fortalece deixando um like aí, e comenta sobre o que você achou do Rubi, e deixa sugestões mano, o que você quer que eu faça aí, que não é, você vai se alinhando, demorou, que agora, a ideia aqui cara, é trazer mais conteúdo pra vocês mano, então não é, vai sair atrás de conteúdo aí mesmo e já era, hoje, a quarta ou é quinta-feira, sei lá, enfim, é um dia de semana comum, e eu decidi gravar pra você e falei, na real, eu vou ser sincero cara, eu ia gravar esse vídeo ontem mano, só que ontem mano, eu tinha uns compromissos pra eu estar fazendo a noite, aí não daria pra ser feito vai, eu falei não, então beleza, então vou gravar esse vídeo, hoje, deixa eu ver se eu guardei a chave aqui no bolso certo, pera aí, é, tá certo, sai nada loucura assim mano, sem conferir as coisas, dá muito errado né pai, deixa eu por aqui mesmo, que eu não quero nem pegar rodatório, eu já quero ir logo direto aqui, eu tô indo, não sabe aonde galera, vou mostrar até o caminho pra vocês ó, você pode entrar aqui ou lá na rodatória, é, você lê né mano, pode entrar na rodatória, mas eu tô indo lá no, é, dá pra você entrar na rua da igreja também, de Parapim, na rodatória dá pra entrar também, é a mesma pegada, assistiu outros vídeos meus aí que eu mostro, aí mano, tô indo lá no Lago da Morte, dá um tibunzinho né mano, faz mal o copo, eu fiquei pensando, caraca mano, antes eu não perdi uma oportunidade, saiu um solzinho mais ou menos, choveu uns dias antes, o rio vai tá cheio mano, mas não ia perder a oportunidade de dar um mergulho, dar um tibun, depois da escola mesmo, que era o horário que eu estudava, né, cedo, passava tudo isso aqui ó, aí eu falei, não, pera aí, deixa eu ver, então é isso mano, vai dar lá de um tibun e já era pai, pra acelerar, o vídeo não ficar muito longo, que a ideia é gravar um pouco lá pra vocês, só que eu falei ó, vou aproveitar, toma, vou aproveitar e vou fazer o que? Vou gravar o caminho pra galera mano, ah, dá pra pôr no GPS? Dá né mano, mas tem uma parte lá no GPS que não pega né, querendo ou não, aqui dependendo do que for lá, já fica um vídeozão, pra você ver, os caras tá pintando aqui, fica legal, vem de cima, quer ver cada coisa aqui, você não dá pra acreditar velho, vamos lá, vamos dar um tibun, era bom que tivesse mais alguém né mano, só que, como eu falei né, o pessoal tá tudo trabalhando, caraca, eu fio, você não trabalha não? Então, é jovem, é, mais ou menos, é, eu trabalho né mano, vou ser sincero, eu trabalho sim, é, né, tô aqui, não é sempre que eu consigo fazer isso, mas na medida do possível, dá pra meter o louco né, mete o louco né, eita que tem lá uma lombada aqui, é agora mó de trilha, por isso que eu falo, mas pegar uma tona de trilha aqui, o pai ia fazer como? Sério, é louco, ia acelerar baixo, ó, ó, dá uma olhada, tá vendo, ó, época de eleição, Copa de 2020, os caras arrumam tudo aqui ó, é da hora, como que dá pra acelerar ó, ai, dá pra acelerar nada hein, nossa, minha magrela tá como? Chiano, não, não, vai destruir minha moto daqui até lá, não pai, não, eles estão arrumando aquele lado, esse lado ainda tá normal, olha só velho, como isso aqui pula velho, Você tá doido, aí vai embora, vambora, vambora, meu Deus velho, eu querendo acelerar, não tem como acelerar aqui velho, a não ser que você tenha uma moto de trilha né, eu morava pra cá rapaziada, agora aqui, agora até me preocupou, esse cara tá passando essa máquina aí, pode contar aí ó, um ou dois dias chove, é sempre assim, cadeira da parte mano, é Freud, Vamos lá, vamos lá, no lagoinho, no riozinho eu não entro mais não mano, aí é demais hein, nesse riozinho aí eu não entro mais não, eu entrava, pegava lá daquela ponta, é que não foi, esse par não foi o vídeo pra vocês ainda, no qual eu gravei mano, ruína aqui com a cabra, ixi, olha eu dando spoiler já, é mais ou menos esse, tá ligado? Mas aí o enredo do, ó furou o pneu aí, é a mesinha de snook, jogava snook aí ó, mas nem dá mais graça, é uma pequenininha mesa, e eu achava que era uma mão grande, vambora, 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 Lembrando galera, eu gosto desse tipo de vídeo, lembra que você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like pra fortalecer, e vambora que vambora, é distantezinho né mano, você parar e pensar assim, da estrada de, num asfalto ali né, pra estradinha de terra, vambora. Tomara que não tenha ninguém lá né mano, pra embaçar, eu só quero dar um mergulho de boa né mano, esclarecer a mente, dar uma relaxada, curtir uma brisa né mano, que agora aqui mesmo ó, é distante de tudo tá ligado, o ar aqui é bem mais, puro né mano, não dá pra você ficar de boa, curtir a brisa, sem contar a nostalgia né mano, que não é vinha nadar aí mal galera, várias brisas tá ligado mano, faltam vários acontecimentos aí já, várias histórias, então você, é bom dar uma voltada assim né, Pra você lembrar mano, que você, as decisões no qual você fez, pra chegar onde você tá né mano, não se esquecer as raízes né pai, poxa, eu gostava de pegar um laguinho pra pegar, dar umas mergulhos, agora eu não vou, que eu posso, rapaz, vai pegar lá de pedido aí né, olha o que tem aqui, é um caraca, projetinho monstro hein, e nossa, galera tem vídeo meu aqui hein, Aprendendo a dar grau, faz tempo hein mano, minha mãe morava aqui ó, depois de o que aconteceu lá pros fundão lá, minha mãe veio morar aqui ó, alertou, morei aqui também já hein, aqui eu não morei não, minto, aqui eu não morei não, morou minha mãe, eu não morei não, é, eu vinha pra cá, mas era por causa que, a minha mãe trabalhava né, E aí ela deixava que eu, no caso, se eu não me engano, meus irmãos também mano, pra amiga dela cuidar mano, aí ela né, dava um trocado, não posso nem falar que é minha babá, porque ela fazia na amizade mesmo, se não, se fosse cobrar mesmo, não daria, que é isso, é óleo né, comum, clássico, manchona de óleo aí do carro, do cara que não aguentou, chegou aqui e bota a biela, eita pera, que o cacaio agora, ó, vambora, 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 tava com os cachorros no meu ataque, ó o Felipinho, Nossa, meus olhos, e aí meu jovem, vamos ver se eu vou poder entrar ali mano, vai dar ruim, ah mano, eu vou entrar velho, não dá nada, se der ruim nem sai, não tô fazendo nada de errado, aí ó, já dá pra vocês conhecerem aí ó, dá pra dar um, uma pescada, nós viemos aqui ó mano, o caçador de adrenalina velho, ó o meu freio traseiro tá horrível, ixi, o lobo tá cheio de, do mato mano, nossa, o barranco parece que acabou velho, nossa, chegamos galera, vou parar aqui, daqui a pouco eu volto gravando pra vocês, nossa, não sei se nem vai dar pra entrar não, hein mano, ixi, tá sem lista hein pai, só o bagulho de moto, ah, eu vou entrar assim mesmo assim, não dá nada, vamos ver, vamos parar aqui a moto, e é isso rapaziada, daqui a pouco eu volto gravando pra vocês aí, aí rapaziada, já tirei a roupa aqui ó, encheu a bico de aço, encheu a parada, que o fiat tá com, ai cara, sei louco, esqueci meu, meu short de banho, tô só de cuequinha, ai, eu nem vou mostrar pra vocês, tomara que não esteja aparecendo aí, se estiver aparecendo, dito, já é dita, vou fazer o seguinte, eu vou pender essa câmera aqui ó, pronto, rapaziada, voltei, não resolvi muita coisa aqui, né, mas eu criei tipo um, um negócio pra pegar, apoiar minha mão, nossa mano, nossa, que água gelada, meu Deus, você tá louco, bote, ai, que água gelada, meu Deus, meu Deus, conta que não vim aqui aí, porque que vocês falam que é Lago da Morte, ó, e aí, tem coragem, se liga, e mano, tem uma placa que tá escrita ali, hein pai, será que tá escrita, hein, vixi, passei ideia, vixi, tem um negócio de pesca aqui ó, caraca, eu tô com medo, mano, você acredita, mano, já vai deixando um like aí, essas coisas, nossa, mano, você é louco, achei, não dá pra ver nada, mano, será que não tem jacaré, tubarão aqui, velho, você é louco, cachorro, e agora? Ah, mas, eu falei que ia vir, o velho, que teria coragem, mano, deixa aí nos comentários se teria coragem, eu duvido, agora eu vim, pelo amor de Deus, como que eu vou fazer essa mintoesa, mano? Ih, fiote, o que que você inventa pra cabeça, mano, você é doente da cabeça, com a senhora? Técnicas de sobrevivência com o fiote 23, sobrevendo ao lago do pântano negro, meu Deus, E com a câmera na mão, água pro, sem prender em nada, eu não esqueci a bolha, vou dar um tibum aqui, só pra moer o corpo, não vou filmar muito na água, sem tragar o mergulho, essas coisas, pra não estragar a câmera, né, mano? Já faz uma foto que eu tenho, né? E eu tô mantendo ela, vou dar um mergulho aqui, moer os pussos primeiro, a nunca, né? Ai, Jesusinho, ai, papai, mas a água é limpinha, dentro do meio escabível, viu? Nossa, que arrugem, meu Deus, meu Deus, Ó, o muinho, se lia, mano, nem é pra eu nem enxergar, passei nada do barco, já tá fundo pra caralho, já, a gente não dá mais pé, não, a ideia do tronco foi legal, Ah, fiote, você tá usando o tronco como boia, nem tem como, mano, Mas pra entrar, pra afastar os bagulho, tá ligado? Lembrando, mãe, que eu não indico vocês a fazerem isso, demorou? Ah, fiote, mas por que que você faz, ué? Já, como eu disseram pra vocês, eu já, Entendeu? Já nada, a maior cota, mano, tem vídeo meu aí, a lágrima, a lágrima, tá atravessando a... A represa, mano, bilis, véi, deixa eu olhar, que eu já conheço o água mais ou nem longe, Tem maior cota que eu não venho pra cá, né, mano? Mas aqui mesmo, vamos ver se eu consigo dar uma baixada aqui pra vocês, você é louco, Eu acho que o fiote é doido, mano, mas caraca, agora eu entendo, você é louco, fiote? Eu só quero passar esse monte de bagulhete aqui, mano. Eu vou parar, tem uma câmera aqui, daqui a pouco eu volto gravar vocês, Eu quero passar mais um mato, pra não perder, que a minha bateria tá pouca, fechou? Aí, rapaziada, encontrei uma forma de espalhar o mato, mano, só que é bem mais exaustivo. Você tá doido, véi? Que é aqui, ó, se liga. Eu quero ver o que tá escrito naquela praia, mano. Só que, quanto mais se aproxima da brilha, da beira, mais de gás, tá ligado? E aqui, mano, como eu falei pra vocês, eu só tô com a minha sanguinha, tá ligado? Nem sanguinha, como é que ela é que eu tô aqui? E o que que acontece? E se você tiver com roupa, mano, ó, alguma coisa trocou na minha perna aqui já, bá. Ixi, mano. E agora? O que será que foi, mano? Ó, o mato do caminho cobriu de novo, mano. Você tá doido. E aí, Lia, tem coragem? Cadê os caçadores de adrenalina? Jot, por que que você fica engolindo água no espinho? Mano, você não sabe. Água é composta de oxigênio, mano. Mano, tem alguma coisa escrito ali, véi. Eu não sei o que é, não, mano. Eu deveria ter ido. Lembrando, é que não vai dar pra mostrar pra vocês. Eu tô nadando, e tô segurando a GoPro. Ah, mas tá preso. Tá preso ou não? Meus amigos aí, troquei de mão agora. Meus amigos aí, ó, das antigas, lembra, mano? Porque eu vim com, sei lá, eu tinha chocolate na época, pai. Eu já fazia isso aqui já, ó. Ó você, quanto tempo, mano. Aqui requer todo um, como posso dizer pra você? Um preparo físico e mental, mano. Eu vim aqui pra trestar meus limites. Rapaziada, a bateria acabou, tá? Mas chegamos aí, ó. Se liga, no troco. Tem 3% de bateria. Será que eu consigo tocar ali só pra você sentir a porção? Rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, né, mano, a minha câmera descarregou a bateria. Não deu pra gravar mais pra vocês. Mas tá aí, mano, ó. Se liga. Ó. Mó paz, velho. Mó toquinho aí, ó. Um esquema. Eu tô pronto pra ir embora, mas se liga, mano. Deixar esses últimos minutos aí pra vocês, ó. Curtir. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.